A Diocese de Criciúma completa neste ano 25 anos de fundação. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene na última sexta-feira em Criciúma. Proponente da solenidade, o deputado José Milton Schaeffer destaca a importância do trabalho desenvolvido pela Diocese. Pelo papel muito importante que a Diocese de Criciúma tem exercido desde a sua fundação, no papel também, além da evangelização, muito bem feita no crescimento da fé, da esperança das pessoas, mas também no desenvolvimento de uma política de caridade, de divulgação de valores cristãos, que tem ajudado muito, tanto a região da ANREC quanto a região da AMESC, no crescimento pessoal de uma multidão de gente. Ela hoje presta um papel muito relevante na edificação de uma sociedade mais justa, mais honesta e que caminha pelo caminho do bem. Sem fé, sem esperança, sem a evangelização, nenhuma sociedade constrói nenhum futuro. Criada pelo Papa João Paulo II, em maio de 1998 e instalada em agosto do mesmo ano, a Diocese é responsável por mais de 40 municípios nas regiões de Criciúma e Araranguá. O bispo de Criciúma, Dom Inácio Flatti, ressaltou o crescimento da igreja na região. Avaliando hoje os frutos que nós temos, uma igreja que cresceu muito, não só em número de padres, paróquias, santuários, um povo animado, um povo com muitas pastorais e movimentos. Naquele tempo talvez se sonhava com isso, hoje temos os frutos para mostrar e por isso nós nos orgulhamos muito que hoje a Assembleia Legislativa aqui presente do nosso Estado, que essa região sul do nosso Estado nós amamos muito e lutamos muito e graças a Deus, nossa presença, nossos prefeitos e deputados nos orgulham muito. Por isso nós nos alegramos hoje com essas autoridades, todas presentes aqui, que nos traz muita alegria. Ao todo foram 22 homenageados, entre religiosos, civis e entidades ligadas à igreja. Entre eles, o padre Jonas Velho, paroco em Araranguá. As forças vivas da Diocese de Criciúma, pastorais, movimentos, paróquias, organismos, estão sendo contemplados nessa homenagem. Quem é a Diocese de Criciúma? A Diocese de Criciúma somos todos nós. É composta por todas essas forças vivas, cujos representantes serão aqui homenageados. Então, acho que é uma forma de contemplar o máximo possível e contemplar a riqueza, a complexidade que é a Diocese de Criciúma. Autoridades e religiosos dos municípios que integram a Diocese participaram da solenidade. Entre eles, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Guidi, e o deputado estadual, Tiago Zilli. Uma noite muito importante, como você mesmo falou, porque a Diocese aqui de Criciúma tem um papel fundamental aqui. que cuida de toda a região, as bênçãos, o progresso que foi. E a Assembleia, tanto presente, isso demonstra toda a nossa gratidão e o nosso trabalho que é feito aqui na Diocese. Dom Jacinto tem feito um trabalho esplêndido, cuidando... Então, a gente agradece todos os dias as bênçãos, o trabalho que a Igreja faz, o Padre Vander, todos aqui. E o deputado Zé Milton foi muito feliz quando propôs essa sessão solene, porque aproxima a Assembleia também da Igreja, porque a gente precisa muito disso. O mundo está precisando de paz, está precisando de oração, e é isso que a gente quer fazer. Obrigado. Obrigado.